Oi minhas flores, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tô aqui, sacando minha pia já, já almocei, esquentei o almoço da janta Mas deixa um like no vídeo, passa no canal da minha parceria, da Mayra Liz, tá? Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês lá dar uma olhadinha Gente, o canal dela é maravilhoso, tem dicas, receita, vlogs, passeio, tudo de bom o canal dela, tá? E, gente, todo dia eu falo no vídeo do canal dela, porque ela é uma parceria fixa aqui do meu canal, tá bom? Então, por isso que eu falo nela todos os dias Se você quer canal divulgado, Instagram, quer parceria, é lojinha, Facebook divulgado Vai lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo desse vídeo Converse comigo no direct, que a gente pode conversar e ser uma parceira maravilhosa, né? E é isso, gente, tô secando aqui Eu já rapei a pia É muito bom, gente, dica do dia, ó Ter um rodinho de pia Por quê? Quando a sua pia tá lagada de água Você tem que passar uns 10 panos Pra secar e torce, seca, e torce, seca O que que acontece? Né? Seu serviço não rende Então, parceira, você passar o rodo assim Duas panadas já era, gente É que eu gosto de secar bem secadinho, sabe? Mas duas panadas já era E, gente, eu tenho uma dica pra vocês De... Quando vocês for cozinhar carne De panela Eu aprendi isso, não sei onde que eu vi, sabe? Você... Em vez de... Você frita a carne certinho Tem gente que faz diferente Eu frito a carne, né? E... Eu fritava a carne, eu frito ainda Depois, logo em seguida, eu colocava água gelada E aquele... Água gelada Dá um choque térmico na carne Peraí, gente Deixa eu falar aqui Que a gente precisa na rua E... A carne, ela fica... E contrai o músculo Ela fica dura Por isso que, às vezes A gente cozinha a carne de panela E ela fica dura Por quê? Porque a gente colocou a água direto Na torneira Água fria, né? Com a carne quente Deu um choque térmico Então, eu aconselho vocês A ferver a água primeiro No caneco E quando a carne tiver fritinha Pronto pra cozinhar Colocar aquela água quente Que a carne vai ficar macia Maravilhosa Dica do dia Vocês gostam de dica Eu tô dando dica E é isso, gente, ó Tô sem meu tripé aqui, sabe? Tô embaçada a câmera? Ah, não Eu não sei onde que eu coloquei, ó Gosto de secar bem secadinha, Pinha, ó Então já tá bom A louça eu deixei aqui, ó Pra secar Vocês viram que eu já mudei de novo, né, gente? Ó Tá vendo? Ó Se tiver aquele barulhinho assim, ó Trrr, trrr Na câmera É porque às vezes eu coloquei a mão no áudio Eu não vi Ó Lembra que a geladeira ficava aqui? Uma leitora que falou do canal Não lembro que leitora que foi essa Mas se você estiver vendo esse vídeo Comenta aqui embaixo Ela me deu a ideia de trocar, né? Colocar o fogão aqui E a geladeira ali Ela falou que ia ficar mais claro E ficou realmente claro, gente Ó como ficou claro o ambiente Ó Ficou clarinho Ficou clarinho, clarinho Né? Então Eu já tinha trocado assim, né? Mas eu troquei de novo Pra dar uma Sabe? Uma renovada Então eu troquei Mudei de novo aqui E vocês sabem que eu mudo, né? Sou de Sou de A mulher da mudança Mas é isso, gente É Vai lá no meu Instagram Se você tem canal Quer ser divulgada? Vai lá Converse comigo A gente pode botar um papinho Né? É Muita gente não sabe, né? Que eu É isso É o meu trabalho, gente Eu faço disso O meu trabalho Divulgação Se você quer Sei lá Alguma coisa assim De Pra crescer, sabe? Vem em mim Que a gente conversa, tá? É isso Agora eu vou secar aqui Eu fiz massinha pra Maria, ó Massinha de trigo Pra ela brincar, sabe? A gente não tem dinheiro A gente faz em casa mesmo Essas massinhas é caras, gente Ó Secar aqui Né? Vou deixar vocês penduradas Aqui Gente, eu não gosto de ficar catando na câmera Quando tá sem tripé Porque eu sou muito desastrada Eu fico catando no áudio Gente, hoje sim Eu vou conversar com a minha irmã Sobre a máquina Assunto da máquina, gente Vamos ver até onde vai acabar isso Porque Porque, gente É Eu preciso Peraí, filho Eu preciso lavar roupa amanhã Quarta-feira, sabe? Daí se não pegar Olha Eu já lavei meu paninho, gente Tá limpinho, ó Deixa eu colocar aqui Tá limpinho, limpinho Ó Pra ver que sobeu em pó E esse aqui é uma aguinha Que tem aqui, ó Que boa e água Né? Água sanitária Do jeito que vocês preferem Eu deixo aqui, ó No potinho Esse potinho é higienizado Lá fora tem outro dele Tá? É igual ao que tá lá fora Tá comendo bolacha? Tá comendo bolacha? Maria, uma bolacha Então é isso, gente Deixa eu pôr vocês aqui Eu vou dobrar meu paninho, ó Eu gosto de dobrar ele Ó E deixar aqui Gente, quero agradecer mais uma vez Todas que foram no canal da Maíra Gente, quase sem inscrito Isso é surreal Como vocês confiam no que eu falo Como vocês são companheiras nessas horas, sabe? Que eu preciso de vocês Vocês vão lá Me ajudam, né? Ai Se eu pudesse dar um abraço a vocês Agradecer pessoalmente Cada uma, sabe? Que vai com todo amor lá E se inscreve Comenta lá embaixo Que veio por mim E não, sabe? Nem não tem palavras É... O YouTube me propôs Muitas amizades verdadeiras Meninas Hoje é dia de lavar banheiro Dia de terça-feira Então, ó Já lavei todo o meu banheiro Lavei o assento da Maria Já enxaguei ele Agora só falta secá-lo Não é verdade? Ó A pia, gente Eu gosto da pia Assim, limpinha Sem sebo nenhum na pia Ó Tem que enxugar ainda Tá? Tem que trocar o lixinho Tem que arrumar certinho as coisas Já varri a casa, né? Pra eu poder limpar Ó a massinha da Maria, gente Fica bem, ó Gostosa Se você não tem dinheiro, né? Em casa Pra comprar massinha Faz em casa, ó Massinha Eu tentei pôr Suquinho de maracujá Pra ficar amarelo Mas não deu certo Tem que ser corante mesmo Eu fiz o suquinho normal, gente Água Depois eu tentei só o pó Mas não deu certo Mas a Maria amou, ó O importante é que ela gostou Ó Guardar essas bonecas Isso aqui eu ergui Pra poder limpar, gente A bota tá limpa, tá bom? Ó Essa roupa, gente Eu tenho que dar Pra menininha Até hoje eu não dei Mas Primeiro eu vou perguntar pra ela Se ela quer Hoje, se ela for na escolinha Eu vou falar O nome dela é qual mesmo? Eu não lembro o nome dela Mas eu vou falar Você quer roupa? Tem tal roupa lá Tá, tá Você fala Ah, eu quero Eu trago Você fala Ah, eu não quero Mas é chato, né, gente Ela falar que eu não quero A minha cara Nossa Eu e essa pessoa Eu falo assim Você quer tal coisa? Claro, gente Que eu quero Imagina se não, né Mas é isso Agora eu vou Aqui Vou jogar o lixinho Do banheiro, né Acho que eu vou tirar Com vocês mesmo Gente, eu só tenho medo Sabe de acontecer o quê? De eu colocar a mão no áudio Não sei onde coloquei meu Meu tripézinho, sabe? Mou de medo de colocar Jogar esse lixo Ó Deixando a mão limpa Maria E leite E agora eu vou pôr Aqui fora Peraí, amor Já que eu jogo lá Minha esposa Deixou aberta aqui Não tem problema Máquina Por que você não pega Minha querida? Pega comigo, amiga Eu te amo Eu queria usar você Você não quer Você dar comigo Pega Gente Eu, ó Vou falar uma coisa Pra vocês aqui Pegar mais bolachinha Pra Maria É muito importante A gente Não pular vídeo Eu não sei se Se pula Se as pessoas pulam Eu não sei Eu nunca pulei vídeo De ninguém, sabe? Eu acho que é assim A gente tem que começar A assistir o vídeo Né? Não que seja obrigado Mas eu terminar A assistir ele inteiro Sabe? Se pular Por que, gente? E vai que eu falo Alguma coisa no meio do vídeo Que interessa Tipo assim Que você vai comentar Nos comentários E lá no vídeo Eu expliquei E você comenta lá Aí eu vou pensar O que? Você não assistiu O meu vídeo inteiro Ou você pulou Por isso que é importante Né? Ou Sei lá Né? Porque Às vezes eu recebo Uns comentários Ah, então coisa E tal coisa Sendo que no vídeo Eu falei aquela coisa Entendeu? Falei Expliquei aquilo Então eu falo assim Tá, Maria Não, filho Não mexe não Só Tá, bolachinha Tá A Maria Ela ama essa bolacha Gente, ó Da Cartoon Então, gente Eu falo assim pra pessoa Assiste o vídeo De novo Né? Não que eu tô sendo grossa Ou tô sendo chata Mas que chato, né? É assim A gente explicar no vídeo E a pessoa perguntar A mesma coisa, né? Por isso que é importante Assistir o vídeo E depois comentar, gente É isso que eu queria Falar pra vocês, né? Ó Eu já fui em tantos lugares, gente Ó Tem o copinho de lembrança Do casamento e da minha irmã Esse aqui do chá de bebê Da minha amiga Esse aqui é da Copé E tem mais copinho, gente Que eu não sei Onde a Maria enfiou Deve estar no brinquedo dela Ela vai pegando, sabe? E vai Coisando Vamos ver se precisa trocar Acho que não precisa não, gente Dá pra encher mesmo um pouquinho Agora Ó a camadinha pega Ó Minha missão Está estudando Hoje vai ter reunião, gente Lá na escolinha Reunião Não sei Eu acho que é Eu sei Eu acho que eu sei O que que é Acho que eu sei O que é Eu acho que é muito converseiro, gente A gente vai estudar Tem gente que fica conversando lá Acaba estrovando Quem vai estudar Não Vai sentar no chão, não Senta lá na cama Acaba estrovando Quem vai estudar, entendeu? Por isso Eu acho que a reunião vai ser isso Eu acho isso justo, né? Fazer essa reunião Porque ninguém merece, né, gente? Eu sou uma pessoa Que sou muito distraída Qualquer barulhinho Já me tira a atenção, sabe? Nossa Peraí Deixa eu arrumar esse torneiro aqui Criei meu pau do selfie Não sei onde me feio também Filha Levanta do chão Maria Maria Levanta do chão Gente Olha a baguncinha Eu arrumei essa cama, ó Peraí, gente Ó Arrumei tudo Ó Ela traz os brinquedos de lá E coloca tudo aqui Deixa eu dar uma arrumadinha Vem, Maria Aqui, filho O chão tá 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 De lado Esse aqui eu vou pegar e guardar, né? As coisas Os filhos de vocês são assim? Ai, gente Tomara que não fique aquele barulhinho Obrigada Quando eu for usar, gente Eu sempre faço uma água de novo Né? Porque ela precisa brincar Então eu sempre pego Eu faço uma aguinha Vou colocar meu chinelo aqui Gente, todo de loja de chinelo branco Pra ele não encardir, sabe? Não é problema que coisa branca você já sabe, né? Por mais que lava Ó, gente, como ficou a cozinha Ficou assim Olha o pão que minha sogra faz, gente Que bonito Ela faz um tomzinho Parece que eles pão de padaria Sabe? A Maria acabou de pedir um pedacinho Aí eu dei um pedacinho pra ela Vocês falaram que guarda Põe micro-ondas também, né? Eu também guardo Ó Esse micro-ondas foi minha irmã Que deu de presente Quando eu casei Aquela que casou, sabe? Ó, gente Vocês me perguntaram Que presente que eu dei pros noivos, né? No casamento Então, gente Eu vou dar o espelho Onde a minha esposa trabalha É fábrica de moldura, sabe? De quadros É... Fotografias Espelho Tem um espelho mais lindo que o outro Então Ela, a minha irmã, ganha de tudo No casamento Então a única coisa Que ela não tinha ganhado Era o espelhão Então eu vou dar um espelhão pra ela Aí eu guardei o pão ali, ó Tá vendo? E, gente Tô começando a me afastinar Aqui Arrastei a máquina E... Joguei água na área, ó Tá vendo? E joguei água aqui na garagem também Ó Joguei nos murins tudo Porque os cachorros pulam, né? Aí suja tudo Oi? Entendi Pular o quê? Ah, o anúncio A Maria tá com a... Agora, gente Todos os vídeos que ela assiste Essas coisas Tem anúncio, né? Mamãe, pula anúncio Pula anúncio Pra ela assistir mais rápido Deixa eu ver Vamos pular anúncio, então, Maria É vídeo de desenho, essas coisas, sabe? O quê? O quê que você quer? Mais o louco? Já comeu? A Maria tá combinando, gente Um pedacinho pra ela Só um pedacinho, hein? Como aqui de caseira Acho que é meio pesado Tá, Maria? Não vai dar o arbuto pra você Vou dar o arbutinho pra ela Vou dar o almoço, gente Ela come mesmo Vou guardar minhas panelas Ó, gente Comecei a guardar a louça Porque eu terminei todo o meu serviço, né? O chão tá brilhando, limpinho Agora eu vou guardar aquela louça Agora eu vou guardar aqui, ó Gente, é uma bagunça Se meus paneles... Não, Maria, para Só porque a Maria mexe demais Aqui, então É muito bagunça Não sei onde eu enfio a panela Aqui, gente Na casa de vocês É assim também? Não sei de onde eu vou enfiar Essa panelinha aqui Peraí Meninas, já guardei toda a louça, ó Com uma olhadinha aqui Muita sem problemas Ó, a pia limpinha Brilhazinha, ó Pano limpinho Céu azulzinho Lindo, maravilhoso De inverno Ó Tirei o farinha de trigo Que tava aqui Eu tenho que pôr Repor, ó Acho que eu vou pôr Nesses dois potes Farinha de trigo Eu uso bastante Aí eu coloquei lá em cima da mesa Aí, gente Ó, aqui também Só deixei esses aqui Esses moedinhos Vou guardar Ó a minha biarra Que eu faço pra gravar pra vocês Quando eu tô gravando Na cozinha, ó Coloca a câmera aqui, ó Enrosca aqui Esse aqui é o Marião Que me deu O Marião, gente Tem um canal aqui no YouTube É uma amigona Minha do coração, tá? Eu amo ela Vivi demais Beijo, amiga Linda Meninas Já tomei banho, ó Coloquei outro look Essa blusinha de bolinha Vermelha Essa saia Meia Essa meia aqui, gente Eu vou pôr bota, tá? Eu não vou assim não, né? Vai achar que eu vou sair desse jeito Eu vou pôr bota preta Vou na aula de música hoje Então Tô com essa cacharré aqui, né? Porque tá frio demais, gente Tomei banho ali, minha Quase congelei Tá frio, frio Aí minha vitamina, ó De cada dia Banana, leitininho Leite, né? Normal E açúcar Ó que delícia É muito gostoso, gente Delícia Vocês vão falar assim Rafa Mas eu não enjoo de tomar vitamina Todo dia Todo dia Gente, olha Quando vocês gostam de alguma coisa De algo Vocês enjoam Eu, por exemplo, não enjoo Meu vício é vitamina Como tem pessoas que tem vício Chocolate Pera aí Então, meninas Eu tenho vício de tomar vitamina Pessoas que tem vício de chocolate Coca-Cola Eu já não ligo pra essas coisas Né? De Coca-Cola Chocolate eu gosto Eu amo chocolate Mas Coca-Cola Eu gosto Mas chocolate fanática Não E... Mas meu vício é vitamina, gente Eu não enjoo nunca Nunca, 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 nunca Eu amo, ó Segundo copo Segundo round Meninas Depois daquela hora Fui tirar um cochilo E a Maria Acordamos quase agora Tomei meu leite com nescau Bolachinha da pão Com a delícia, gente A delícia Ela também acabou de mamar E eu vou encerrar o vídeo por aqui Pode Eu vou lá na música Daí primeiro eu vou lá na minha mãe Né? Vai ter reunião na música E... Encerrar o vídeo de hoje, né, gente Com vocês Porque, né Comigo vai ter ainda mais Vou na minha sogra Vou jantar Vou na minha mãe Mas... É uma coisa que eu não vou filmar, não Que o vídeo já ficou grande, né Imagina eu filmar ainda Meu Deus Também que não ia ficar Eu vou... Eu tô entrando aqui na minha conta Gente, eu fiquei com o celular o dia inteiro Sem bateria Minha esposa não esquece de achar o carregador comigo Ela tem que ter respondido vocês, ó Faz hora já O vídeo do casamento da minha irmã Eu fui respondendo, gente Foi maravilhoso Daí não ficou aquele negócio pesado pra mim depois, sabe Pra ficar respondendo, né Gente, vai lá no canal da Maíra Não esquece, por favor O link tá aqui embaixo, ó Um beijo de cocô Um beijo pra vocês Do Amarindo Bonito Fiquem com Deus Até mais Tchau 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 Tchau